Olá pessoal, tudo bem? Então nessa vídeo aula de hoje nós vamos dar início ao nosso porta-papel dual color, né? É a última peça do jogo, né? Onde nós já fizemos todas as outras quatro peças, tem o passo a passo no canal e nós vamos precisar de uma flor, tá? Essa flor chama flor rasteirinha, eu já tenho também o passo a passo aqui no canal, tá? Só que na flor elas costumam fazer duas camadas de flores, mas como o trabalho não é tão grande e é pouco espaço, né? Porque o tapete é duas cores, então tem que usar a cor mais clara. Então vamos usar, eu só fiz uma camada aqui de pétala aqui, ó, tá? Vamos precisar de uma flor então, né? É uma pérola pra colocar no miolinho da flor, duas folhas e dois botões. Essa aqui é a demonstração do botão, mas o botão pode ser pequenininho, tá gente? Esse aqui é o botão que eu fiz para o tapete, mas eu vou fazer ainda o botãozinho menorzinho assim, ó, bem menorzinho pro porta papel, tá? Isso aqui é só pra me ensinar e mostrar que já tem o passo a passo dele grande assim, mas pra você diminuir é só fazer menos correntinha, tá? E vamos usar também uma argolinha pra o porta papel, tá? Vamos usar o vermelho, começar com o barbante vermelho número 6, o barbante branco número 6 e a nossa agulha eu tô usando a 3.5, tá? Então para começarmos o nosso trabalho vamos fazer 20 correntinhas, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, consigam fazer, tá? E agradeço a todos pelos comentários, pelo carinho, tá? De todas. Então vamos fazer as 20 correntinhas e eu volto. Feitas as 20 correntinhas, agora nós vamos subir mais 3 correntinhas 1, 2, 3 e vamos prender aqui na quarta correntinha. Aqui nós vamos fazer 10 pontos altos contando com as 3 correntinhas que nós fizemos, tá? Então vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso, é 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ó gente, desculpa essa bateção, mas aqui tem pedreira aqui do do lado aqui, tá? Construção, então fica um barulho. Fiz 10 pontos altos, uma correntinha, pulo uma correntinha, vamos fazer mais 10 pontos altos, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ó, fiz assim as 10, as 20, né? 10, uma correntinha e 10 pontos altos. Agora nós vamos fazer duas carreiras iguais a essa. Vamos subir 3 correntes e vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Fazendo assim mais duas carreiras, totalizando 3 carreiras iguais a essa daqui. Então vamos fazer e depois voltamos vamos fazer junto. Finalizei, ó, meu bloquinho, agora nós vamos subir 3 correntes, mais duas correntes, que nós vamos fazer agora a carreira, né? Vazadinha. Vamos pular 2 de base e vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base e vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base e fazer 1 ponto alto. 1 corrente, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, vamos pular 2 de base e 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base e 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base e no último 1 ponto alto. Agora nós vamos subir 3 correntes e vamos fazer de novo essa mesma repetição, essas 3 carreiras aqui em cima, tá? Então vamos fazer os 10 pontos altos, 1 correntinha e 10 pontos altos. Vamos fazer por 3 carreiras e nós voltamos depois pra começar a diminuir. Então, meninas, ó, finalizei os 2 bloquinhos. Então, nós vamos subir 3 correntes, né? Mais 2 correntes e vamos pular 2 de base e vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, vamos pular 2 de base e vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pular 2 de base e vamos fazer 1 ponto alto. Agora aqui, ó, nós vamos trabalhar só esse bloquinho. Esse bloquinho aqui nós vamos fazer com o barbante branco, tá? Agora aqui, então, vamos subir 3 correntes, vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui os 10 pontos altos. Tá? Vamos fazendo, então, ó, e é 2, mais 1 ponto alto, mais 2. E no último, 1 ponto alto. Agora nós vamos trabalhar mais 2 carreiras, né? Porque é um bloquinho desse, vamos trabalhar mais 2 carreiras, podemos cortar a linha e nós vamos começar com o barbante branco aqui embaixo, tá bom? Então, meninas, ó, nesse bloquinho aqui nós vamos amarrar o barbante branco no último ponto alto aqui, tá? Vamos amarrar o barbante branco no último ponto alto aqui, vamos amarrar o barbante branco, esse barbante que eu tô trabalhando é todos números 6, tá? Tanto branco como vermelho. Vamos amarrar o barbante, ó, aqui vamos dar uma laçada aqui pra firmar o ponto. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3, né? Aí, 1 e 2. E aqui, ó, pula 2 de base, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, aqui no último, vamos fazer 1 ponto alto, puxa 2 laçadas. Dá laçada na agulha e vamos aqui na próxima carreira aqui, ó, vamos puxar 2 laçadas, ficam 3. Agora, puxa tudo, ficando assim, tá? Ó, vamos fazer 2 correntes. Aqui na próxima carreira aqui em cima, ó, vamos fazer 1 ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho e vamos preencher os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 6, né? 7, 8. Tá faltando? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos subir 3 correntes e vamos fazer a mesma repetição, tá? Vamos fazer 1 ponto alto em cada ponto alto, formando assim os 10 pontos altos. Ó. E assim nós vamos fazendo o nosso porta-papel. Nosso porta-papel é muito fácil de fazer, muito simples. Né? Aqui no décimo ponto, ó, nós vamos fazer, ó, puxar o ponto alto, puxa só 2 laçadas, deixa 2 na agulha. Aqui na próxima carreira aqui, ó, vamos fazer 1 ponto alto, puxa 2 laçadas, puxa as 3 laçadas, faz 2 correntes. E aqui no último, aqui no finalzinho aqui em cima, vamos fazer, ó, aqui vamos fazer 1 ponto alto. Virando o nosso trabalho, vamos preencher os nossos 10 pontos altos. Ó, 10 pontos altos. Prechendo assim o bloquinho, né, de 10 pontos altos, pra formarmos o desenho. Aqui nós vamos fazer 3 correntes, mais 2 correntes. Aqui vamos pular 2 de base, vamos para o terceiro fazendo 1 ponto alto. 2 correntes, vamos pular 2 de base, fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, no último faz 1 ponto alto. Aqui, ó, né, 1 correntinha só, faz 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, faz 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, faz 1 ponto alto. 2 correntes, no último faz 1 ponto alto. 1 ponto alto. Sobe 3 correntinhas. Agora aqui, pessoal, ó, aqui nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Faz esses 2 bloquinhos branco, tá bom? E depois eu volto pra gente fazer esse daqui, fazer o terceiro, porém, branco, tá? Então, vamos fazer esses 2 bloquinhos, fazer esse, né, já fizemos a carreira vazada. Vamos fazer esse 2, esse bloquinho e esse aqui, aqui com o branco, tá? E no final eu volto. Então, meninas, ó, finalizei a parte branca. Agora vamos de novo na parte vermelha, aqui no primeiro ponto alto, tá? Vamos amarrar o barbante aqui no primeiro ponto alto. Vamos fazer 2 nozinhos aqui, tá? 1, 2. Aqui a gente vai fazer, só pra acabar de prender bem a linha, fazer tipo uma correntinha, uma correntinha, né? Pra prender bem a linha. E vamos subir 3, mais 2, 5, total de 5 correntes. E vamos pular 2 de base, vamos fazer 1 ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim. 2 correntes, pula 2 de base, faz 1 ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, faz 1 ponto alto. Ah, aqui no último ponto alto, a gente deixa 2 correntes, 2 laçadas na agulha. Agora nós vamos vir aqui na carreira de cá, ó, e vamos fazer 1 ponto alto, puxa 2 laçadas, ficam 3. 2, puxa 3 laçadas, 2 correntes, ó, ficando assim, tá? E vamos pegar na outra carreira aqui em cima, e vamos fazer 1 ponto alto. Vamos virar o trabalho, e vamos fazer o bloquinho de 10 pontos altos. Tá? E assim, pessoal, nós vamos fazer a mesma repetição aqui de baixo, tá? Vamos fazer mais 2 bloquinhos, vamos fazer esse bloquinho, ó, tá vendo? Fazer esse bloquinho aqui, pra encher esse que tá faltando, e fazer mais 2 carreiras dessa, 2 bloquinhos desse aqui em cima, tá? Aí no final eu volto. Tá, meninas, ó, finalizei os meus bloquinhos, os meus 2 bloquinhos. Aqui, nós vamos subir 3 correntes, e vamos fazer no mesmo espaço, 2 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos, formamos aqui o nosso leque, tá? Ó, ficando assim o nosso leque. Aqui, vamos fazer 2 correntes, e vamos aqui no próximo, pulo uma carreira, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntes, na próxima, fazer 3 pontos altos. Sempre, eu vou pular, tá? É, esse espaço aqui, ó, pra não ficar muito repuxado, e nem muito babadado, tá? Então, nós vamos fazer por toda a volta esse mesmo trabalho, tá? Em volta todinho do nosso trabalho. Tá, até chegarmos aqui, quando chegar, der uma volta, e fazer o lace leque, nos 4 cantos, tá, gente? Nos 4 cantos, vamos fazer o leque. E esses 3 pontos altos, em volta todinho, tá? E quando chegarmos aqui, finalizar com um ponto baixíssimo, podemos arrematar a linha pra começarmos com a linha branca. Já nesse intervalo, ó, a argolinha que nós, que eu mostrei aquela hora, ó, nós vamos casear ela todinha com ponto baixo, tá? Vamos deixar ela pronta, que na hora que nós formos trabalhar com o branco, ela já tem que tá pronta, tá bom? Então, vamos fazer a nossa carreira, então. Meninos, vamos fazer a parte de trás, aquela rendinha de trás, que segura os papéis higiênicos, tá? Aqui, ó, aqui tá o leque, né? Então, aqui, entre o leque e o quadrinho, os 3 quadrinhos, vamos fazer... Vamos prender o nosso barbante. Ixi, tá, ó, aqui. Aqui nós vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, ó, no meio dos 3 pontos altos, no terceiro do meio, nós vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Aqui no intervalo, ó, entre os 3 pontos altos, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Nos 3 pontos altos, no meio, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntinhas. Aqui, entre os 3 pontos altos, vamos fazer mais 1 ponto alto. 2 correntinhas. Nos 3 pontos altos, no meio, vamos fazer 1 ponto alto. duas correntes, aqui entram os três pontos altos no espaço, vamos fazer um ponto alto, mais duas correntes, aqui no terceiro vamos fazer um ponto alto, duas correntes e entre o leque, perto do leque, vamos fazer mais um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim a nossa rendinha de trás para segurar o papel higiênico. Então, para não ficar estranho repetir toda a vida, nós vamos fazer todos iguais, tá? Faz o tamanho do nosso modelo todinho, o tamanho sobrando mais seis carreiras, tá? Faz o tamanho do porta-papel, tá? Vamos fazer do mesmo tamanho e passando um pouquinho aqui, mais seis carreiras passando para cá, tá? E no final eu volto para a gente emendar. Então, pessoal, terminei a minha, a minha, a parte de trás, né? Agora nós vamos emendar, tá? Aqui, ó, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, que vamos pegar, ó, pega essa parte e a outra e vamos fazer um ponto alto. Prende aqui com um ponto baixo. Não faz um ponto alto lá, faz um ponto baixo aqui, tá? Duas correntes, nós faz um ponto alto aqui. E aqui a gente prende com a corrente, com um ponto baixo. Duas correntes, faz um ponto alto aqui. A gente prende, faz duas correntes, prende aqui com um ponto baixo. Uma corrente, que faz um ponto alto. Então, pessoal, ó, fiz assim com um ponto baixo, que até finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui, né, a gente vai cortar a nossa linha e vamos prender aqui no leque, né, do lado direito, tá? Prendi o nosso barbante branco aqui no meio do leque, ó. Agora vamos subir três correntes, vamos fazer dois pontos altos. Ó, tá? Agora aqui nós vamos usar a nossa argolinha, que já está pronta, tá vendo? Encaseada com um ponto baixo, e nós vamos fazer aqui doze correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos pegar a nossa argolinha, qualquer um desses lugares aqui nós vamos prender com ponto baixo. Tá? Prendendo assim, ó. Vamos prender com ponto baixo, pra ela ficar assim, tá? Agora aqui vamos fazer mais doze correntes. Uma, duas, três, quatro. Ixi, meu barbante acabou. Pera aí que eu vou emendar o meu barbante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Doze correntes, vamos colocar ela posicionada certa, senão vai ficar toda torcida, ó. E vamos voltar aqui, no nosso leque, aqui nós fizemos a metade, vamos terminar a outra parte do leque, que são três pontos altos. Ficando a nossa argolinha assim, tá vendo? Agora aqui nós vamos fazer, vamos vir aqui no terceiro ponto alto e fazer um ponto baixo, tá vendo? Agora vamos vir aqui e vamos fazer dois pontos altos, três correntes e vamos fazer aqui um picô. Vamos fazer mais dois pontos altos. Tá vendo? Ficando assim. Porque esses dois aqui, nós vamos fazer, tá? É, deixa eu ver aqui. Então, fizemos o... Agora aqui no terceiro ponto aqui do meio, nós vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer aqui dois pontos altos no próximo espaço. Dois pontos altos e doze correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar a argolinha, pra que ela não esteja torcida. E vamos pular dois pontos baixos e vamos pôr no terceiro, fazer o ponto baixo no terceiro ponto baixo da argolinha. E vamos fazer aqui mais doze. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. E vamos voltar aqui, terminar o nosso leque. Aqui nós vamos terminar o nosso leque, mas que linha. Os outros dois pontos altos do leque, tá? Aqui nós vamos finalizar os dois pontos altos do leque. E vamos ver como tá ficando. Ó, tá ficando legal, tá vendo? Agora aqui nós vamos vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. E vamos aqui fazer mais um leque. Dois pontos altos. Ó, e vamos fazer doze correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos na argolinha. Ó, vamos prender aqui, pulando dois pontos baixos, ó. Ó, vamos pular dois pontos baixos e fazer ponto baixo aqui. Vamos fazer mais doze correntinhas. Trouxe cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos voltar aqui no nosso leque e terminar o nosso leque. Agora vamos aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer o leque com o picô. Dois pontos altos. Três correntes, faz o picô. Mais dois pontos altos. Ó, gente, ó, aqui nós fizemos, ó, o leque, né, do canto. Fizemos um leque sem as correntinhas, fizemos o leque com a correntinha. Esse leque aqui, nós fizemos a correntinha, nós vamos fazer com picô. Então, nós vamos desmanchar, tá? Ó, tá vendo? Desmanchei. É o leque com as duas correntinhas, um leque com picô. Um leque com as duas correntinhas, agora um leque com picô, tá? Porque senão fica desencontrado. Pra ficar certinho o espaço. Ó. Uma, é, aqui não tem corrente não. Aqui no meio nós vamos fazer... Ó. Agora aqui, nesse daqui, nós vamos fazer dois pontos altos. E vamos fazer as doze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar a nossa argolinha, vamos distorcer ela pra ficar certinha, tá, gente? Ó. E vamos pular, ó. Vamos pular dois pontos baixos e vamos prender aqui com ponto baixo. E vamos fazer mais doze correntinhas. Cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vamos voltar aqui e terminar o nosso leque. Mais dois pontos altos. Vamos aqui nos três pontos altos, vamos fazer um ponto baixo. Vamos aqui fazer um leque com picô igual do outro lado, tá? Dois pontos altos, três correntes. Faz o picô. E faz mais dois pontos altos. Agora aqui no terceiro ponto, vamos fazer um ponto baixo. E vamos subir aqui no leque e fazer três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar a argolinha, vamos ver como está, ó. Tá vendo? E vamos pular aqui dois pontos baixos na argolinha e vamos pôr no terceiro aqui, ó. Prender com ponto baixo. E vamos vir fazer mais doze correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos voltar aqui no nosso leque e vamos terminar o nosso leque. Mais três pontos altos. Agora vamos ver como que ficou. Olha que legal, viu? Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Depois que pôr o peso, vai ficar legal, né? Tá vendo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos vir com um ponto baixo. E aqui no próximo nós vamos fazer o dois, o leque. Com o picô. Igual nos tapetes, lembra? A gente fez aquele leque em volta todinho. Leque, ponto baixo, leque, ponto baixo. Foi? Então nós vamos fazer aqui também. Ó, aqui ponto baixo. Aqui outro leque. Três correntes, mais o picô. E dois pontos baixos. Ó, e nós vamos fazer em volta todinho com esse leque aqui, tá? Vamos dar a volta nele todinho. Sendo que aqui no canto nós vamos repetir o leque igual aqui. Três pontos altos, tá? Aqui nós vamos fazer só dois pontos altos. E aqui nós vamos fazer com três pontos altos, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. No outro canto tá bem, tá? E no finalzinho eu volto pra gente arrematar a linha junto. Então, meninas, ó. Finalizei. Tá vendo a parte dos argolinhos? Ó, fiz a parte em volta todinha, tá? Aqui, ó. Na parte de dentro, tá? E eu contei dez carreiras. Amarrei aqui e amarrei aqui, tá? Eu não fiz pra você ver, pra o vídeo ficar tão longo. Isso é muito fácil. Depois eu contei mais dez e amarrei dos dois lados. E aqui sobraram dez, tá? Então, de dez em dez aí você amarra nas duas beiradas, tá? E assim eu não fiz o passo a passo, porque isso é muito fácil de fazer. Não tem necessidade, né? Aqui ficou, ó, o nosso porta-papel. Agora nós vamos aplicar as flores. A flor, né? A flor ficou bem grande. Um botãozinho pra cá. Né? Essa flor ficou bem grande. E essa flor aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocar uma folhinha. Colocar uma folhinha aqui junto do botão. E a outra folhinha aqui. Né? Depois é só pregar direitinho, ó. Vai ficando assim, tá? Vai ficar um botão pra cá e um botão pra lá. E assim nós finalizamos o nosso porta-papel higiênico. Finalizamos também o jogo completo com as cinco peças, tá? Se vocês acessarem o canal Cristina Coelho Alves, você vai ver todo o jogo completo, tá? O passo a passo de cada peça. Esse botão é o botão que eu ensinei, tá, gente? Ele pode ser feito maior, ele pode ser feito menor. O porta-papel tem que ser menorzinho, né? Porque senão fica muito estranho. Que coisa grande não vai ter espaço. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Desses passo a passo, tá? Que eu fiz do jogo completo. Se vocês gostaram, deixe um joinha, tá? Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal e quiser receber outros vídeos, que nós vamos continuar fazendo outros vídeos, tá? Agora, o próximo jogo de banheiro, nós vamos fazer outro jogo de banheiro com cinco peças também, tá? Logo em seguida. E, então, quem não se inscreveu, se inscreva no canal se quiser receber os futuros vídeos, tá? Eu vou postando sempre vídeo. Agora, nós vamos fazer outro jogo de banheiro, tá bom? E vamos ficando por aqui. Então, um beijo pra todos. Obrigado, carinho e os comentários de cada uma, tá? Agradeço pela atenção de comentar, deixar um oi pra mim, tá? E agradecendo e eu faço com carinho, tá? Com prazer em ensinar o que eu sei. O pouco que eu sei, eu tenho prazer de ensinar, tá bom? Então, beijo pra todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!